Abertura 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 de vida, Jesus Cristo nos compreende fortemente, e como salvemos os pés que anunciam a voz, e as mãos que recordem o pão, na refeição do Cureiro da Palobra Militar, somos o povo de Deus em comunhão. Então, muito bom dia para todos, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso bem, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, estejam com a voz. Como já deram conta pelo aparato, nós hoje temos promessas aqui no agrupamento 853 aqui de Trabassou, temos connosco, e peço desculpa se tenho desconhecimento de alguém mais por parte da Junta Regional, temos aqui o padre Manoel Augusto, que é um assistente regional, um assistente da Junta Regional aqui em Laveira, que nós conhecemos muito bem, eu lembro, sobretudo daqueles que já são um pouquinho mais velhos, que foi com ele que fizemos aquela experiência pioneira, se calhar a nível mundial, quando fizemos pela primeira vez a homenia interativa, em que ele estava precisamente em perceber o Goga e nós aqui, e em que conseguimos entrar em contato um com o outro, ao mesmo tempo que estávamos a transmitir pela internet, e também, ao mesmo tempo, em que conseguimos, de facto, na homenia, falar um com o outro. Isto, portanto, em 2000, quando, de facto, as coisas não eram na internet como são hoje. Entretanto, o padre Manoel, se quiseres, até porque ele hoje está mandatado pela Junta Regional para ir a alguns sítios onde também se realizam promessas, e, portanto, ele vai estar só aqui um bocadinho, não é picaca que não, pois não dá. Não. O padre Chabon, se quiser dizer alguma coisa. Então, bom dia a todos. Eu queria lembrar que, quando falamos de promessas ou investidoras, que são os termos técnicos, nestes momentos, estamos a falar de recuperar para este momento também algo que é feito todos os domingos, que tem a ver com o nosso atismo. Uma grande promessa, e que os jovens vão fazer aqui, também tem a ver com incorporarem na sua vida Jesus Cristo. Aliás, investidoras significa vestir a torno, por isso. Estas modalidades, quer através dos ruídos, quer como escoteiros, são formas também de aproximarmos a nossa vida a essa grande promessa. Por isso, é uma riqueza para uma comunidade que tem, nos seus jovens, também no seu paro, esta dinamização de pessoas e de famílias. A Junta Regional quer sempre marcar presença, sobretudo porque quer dizer claramente que há um apoio a esta escola de educação que é o escritismo. Não se esqueçam que o terceiro princípio do escritório é que o grande dever do escritório começa em sua casa. Lá está. O nosso próximo é a nossa prioridade. Paulo Júlio Aceita, da Junta Regional, também uma saudação muito especial. Nós temos em grande consideração os parques, e tudo com três comunidades, muitas vezes não é fácil, mas o apoio há de ser sempre permanente e também sempre feito, não só destes gestos, mas de tudo aquilo que for necessário. Vem à nossa comunidade e atravessou por esta escola proporcionada aos jovens e por seus dirigentes, também aqui na chefe de agrupamento, a Lisete, pelo seu trabalho e seu desempenho. Um último aspecto final, são precisos também adultos e dirigentes que queiram generosamente estar aqui. Eles recebem um cheque de todos os mentes no dia passado por Deus. Vai ter que ser, vai ter, é junto do chamado Banco do São que eles depois vão levantar esse cheque de generosidade. Mas na mesma ficou o apelo a adultos que querem integrar estas escolas cotistas, para ajudar os jovens a descobrirem também a felicidade, tendo em conta este caminho. Obrigado, Padre Júlio. Obrigado. E, entretanto, dizia o Padre João, o Padre Augusto, que o dever do escuta começa em casa. O problema é que, muitas vezes, isto é com escutas, é que liga com todos, se calhar. Nós, nem sempre em casa, nem sempre aqui, nem sempre na escola, nem sempre no trabalho, nem sempre nos lindos, fazemos aquilo que devemos fazer. Começamos por lá. Eu vos glorifico, Senhor, porque nos abasteis. Eu vos glorifico, Senhor. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvasteis. Eu vos glorifico, Senhor. Eu vos glorifico, Senhor, para que não fiquemos, de facto, em branco com a palavra de Deus. Estamos aqui, mais uma vez, porque em comunidade queremos agradecer ao Senhor por mais uma etapa alcançada da vossa caminhada de escuteiros. Alguns de vós vão receber um novo lenço, ou recebê-lo pela primeira vez. E, a partir da vossa promessa, as responsabilidades que eu me escutei vão ser cada vez maiores, perante o agrupamento e toda a comunidade. Começamos com a promessa de novos lúditos, com todo o seu ritual, próprio da mística da sua secção. E, para fazer a chamada, eu vou chamar o dia da Alcateia, o seu irmão. E, para fazer a chamada, eu vou chamar o dia da Alcateia, o seu irmão. Para o bicho. Para quê? Para melhor a primeira, vai dar a capela. E, assim, sermos em mãos um dos outros, imagens a lhes de Jesus. E já sabem a lei da Alcateia? Sim, o bicho escuta-lhe lá. O bicho não escuta a si próprio. Muito bem. E sabem o que é que isso quer dizer? Para pensar no primeiro dos outros. Está muito bem. Dizem-me agora o que é que significa o primeiro artigo da lei. Odecer, odecer, odecer. E vós estáis dispostos a odecer? Sim, nós queremos cumprir a lei. Nós queremos cumprir a lei. Muito bem. Então, qual é a vossa dirisa? A Daniela Alcate. Agora chamo as madrinhas para o padrinho. Acho que penso que seja tudo madrinhas. Muito bem. Fazem, então, a vossa promessa. Sim. Sabe, então, um lado, os braços. Permito-vos a melhor vontade, ser amigos de Jesus, amando os outros, respeitar a lei da Alcateia e praticar-lhe a mim de uma boa ação. Então, agora, a caminheira Sónia vai-vos dar a fita correspondente ao vosso bando, para vocês não pôr-me no tótem, sinalem que pertencem agora à Alcateia. Para não drogar muito, Filipe, ponha o mesmo por cima do tótem que depois as caminheiras. Recebei este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembrai-vos sempre dele e daquilo que prometestes agora, sendo fiéis à boa ação de cada dia. Amém. 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 Agora, as maminhas colocam-lhe a Boina. Colocam a vossa mão direita no ombro direito e repetem comigo. Em nome de Deus, Santa Maria e São Jorge, São Francisco de Assis, eu testemunho a tua promessa de Lubito e prometo proteger-te como tal. E tendo mostrado dedicação e trabalho, pretendem continuar nesta secção, por sua vez, no agrupamento. Chamo-lhe a disposição, Ricardo. Tatiana Marques. Olá. Mádia Conceição. Olá. Sara Saraiva. Olá. O que desejais? Seus três, sim. Como escuteiras, estás dispostas a viver com os outros, a respeitar, a amar e a proteger a natureza? Estou. Sabendo que os exploradores e os heróis do povo de Deus são um modelo para a tua secção, estás dispostas a viver segundo esse ideal, com coragem e dando-me na vida testemunho da fé? Estou. Prometeis cumprir sempre os princípios da lei de escuta? Sim, quer dizer, já adorzai. E qual a divisa que queres viver? Sempre alerta. Já pensaste bem no valor da promessa que ires fazer? Sim, agradecer que tenho. Então, já lava as madrinhas. Sim, agradecer que tenho. Confiando na tua lealdade, podeis fazer a promessa. Proveio pela minha honra e graça de Deus que me fez a todos os possíveis, por favor, e os meus bebês para com Deus, hoje, a oração e a pátia, associar o meu assinante em todas as circunstâncias, obedecer a lei de escuta. Recebei esta insígnia de cor verde, símbolo da natureza, da esperança, que todos colocam em cada um de vocês. Estejai, ou estáis sempre alerta, e cedo que eres ao vosso compromisso. Obrigado. 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 Para chegarem a este momento, passaram obstáculos e caminhos duros para chegarem aqui e apresentarem seus votos de confiança perante todos, mostrando que querem ser verdadeiras pioneiras, prometendo honrar todos os seus deveres para com a Igreja, amigos, escuteiros e comunidade. Eu chamo-vos para a Igreja da Comunidade, a Bruna, para fazer a chamada. Cristiana Correia, Inês Paulos, Rita Félix, Susana Santos, As provas apostadas na vivência do escutismo deram-nos a capacidade para enfrentar uma nova etapa de crescimento. Embora cheia de dificuldades, não vos faltarão os meios necessários para concedir ou ultrapassar com alegria todos os obstáculos interiores e exteriores que a vida de pioneiro irá colocar à vossa frente. Por isso, diante de todos os irmãos escuteiros e na presença da comunidade cristã que testemunham esta vossa decisão, dizem-me, sabeis o que se pede a um pioneiro cianier? Sim, sou chamada de espera de mim mesmo, dos homens e dos irmãos, do mundo, de Deus que se deu a reconhecerem Jesus Cristo e a soberana da comunidade cristã. E que passos queres dar para corresponder a esse desafio? A renúncia ao mais cómodo, o desafio ao que mais lhe apetece, a dignidade à palavra grata, a procura da justiça e da verdade, o aprofundamento da amizade e o crescimento da disponibilidade. Estais dispostos a viver este projeto, procurando inspirar-vos sempre nos princípios, na lei e na promessa selenia? Sim, contando com o grupo e com a ajuda de Deus. Qual a divisa que queres viver? Sempre alerta. E vós, pioneiros? Quereis ajudar estes irmãos a dar testemunho da sua promessa selene? Sim, nós queríamos reuniões com os irmãos pioneiros. Então, eu vou chamar as madrinhas. Este ano, eu me vi um aspirante que ainda nunca tinha feito a sua promessa de escoteiro. Madrinha e padrinha. Confiante na vossa realidade e na amizade do grupo, pudeste fazer a promessa. Prometo pela minha honra e pela graça de Deus, fazer-me mais possíveis tudo, cumprir-me as ideias para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliar-me semelhante em todas as circunstâncias, onde será a Bíblia Chuta. Recebe este lenço azul, que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que hoje prometeste-lhes viver. A Míblia Chuta. A Míblia Chuta. A Míblia Chuta. A Míblia Chuta. Obrigado. Recebe esta bússola, com ela encontrareis sempre rumos da vossa vida para a felicidade, pela descoberta de vós mesmos, dos outros e do mundo de Deus. Obrigado. E prometo proteger-te como tal. E prometo proteger-te como tal. Podem registrar aos lugares. Reconheceis que o movimento escutista é uma fraternidade mundial e que ao entrares para ela vos pernais amigos e irmãos dos escuteiros de todo o mundo? Sim. Pois bem, pela vossa solidariedade à promessa, honrai sempre esta fraternidade, vivendo como Jesus Cristo o ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Desde este momento, fazeis parte da grande família do Espírito e do meu extremo. Ser caminheiro é uma etapa ambicionada por todo o escuta. É tempo de reflexão e preparação para que se tornem, ao longo da vida, verdadeiros homens responsáveis, em quem se pode confiar, amantes da verdade, que não se contentam com o meio-termo de atitudes ambíguas, cultivando o sentimento da compreensão para com o próximo e lutando contra vícios e caprichos. Homens novos, para um mundo novo, vejam-se a síntese do nosso projeto. A insaturação de que somos é o ponto de partida. Periguinos do infinito, vencemos na esperança e no esforço de caminhar. Fazemos nossa a palavra de São Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conheceres a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela humanidade. Inferno. Inferno. Não vos conformeis com este mundo. Sem dúvida. Chefe, fazemos essa a nossa proposta, esse é o nosso caminho, a vida em que o mar e o esforço proetivo, pelo crescimento responsável e fraterno, são leis de realização. Muito bem, fico feliz com a vossa adesão. É com alegria que purifica o vosso desejo. Lembra-lhes, porém, que o caminheiro é aquele que vive a convicção de não ter aqui morado permanente, que vive o desprendimento do peregrino, que alimenta o seu espírito na alegria da partilha, animada pela caridade. Queridos viver esse ideal? Sim, para a ajuda de Deus, quer ser caminheiro. Qual é a divisa que lhes viver? Salido. Irmãos caminheiros, aceitais estes jovens na vossa fraternidade? Sim, aceitais. Perante as bandeiras, o livro da Palavra de Deus e o filho de Pascal, que é a luz do homem novo, renovai a vossa promessa de caminheiro. Disputei. Prometo pela minha honra e com a graça de Deus, fazer-te o possível escudo. Cumprindo os meus desejos, espero com Deus, a Igreja e a Pátria, possuirá-me o meu semelhante em todas as suas graças e oferecerá-lhes escudo. Recebei este lenço da cor do fogo e do sangue, que ele testemunha ao entusiasmo no serviço e à coragem no sacrifício próprios do homem novo. Olhar para esta vaga e do carro era para a vossa a imagem de dois caminhos. A escolha do bem, mesmo à cursa do sacrifício, serve a vós libertador. Temos a vossa frente um caminho longo e licente. Para conheceis que o movimento escudista é uma fraternidade mundial e para entrar-vos para ela, vos torneis amigos e irmãos escuteiros de todo o mundo. Pois bem, pela vossa fidelidade à promessa, honrai-se sempre a esta fraternidade, vivendo como Jesus Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, comeu-vos a meio. 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 Amai-vos alguns aos outros, comeu-vos a meio. Amai-vos uns aos outros, comeu-vos a meio. Amém. 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 Desculpe falar isso não. Obrigada. Nós somos o Clá 29. Aqui no aeropuente do 53 Travessor. E no fim deste ano, o nosso objetivo final é ir a Pereira Santiago de Valença. Até lá. Por isso podemos explicar a todos vocês porque é que nos últimos dois meses, talvez, temos começado a fazer broas e por isso contamos com a nossa ajuda. Então, as broas é para nós ganharmos dinheiro, pouco a pouco, para conseguirmos ir a Santiago de uma maneira mais económica para nós. É uma maneira de nós cumprirmos os nossos objetivos anuais, uma caminhada que todos os caminhões têm de fazer e estamos com a busca. E isso é para isso à esperança, que nos ajudem e que compreendem-nos porquê. Certo. 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 Digo ao mal no fim da ceia, tomou o cálice com o vinho e dando graças deu aos amigos dizendo, tomai todos e peguei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória do vinho.